Hoje eu trouxe uma coisa bem bacana, a gente tá vendo aí que tem a pandemia, graças a Deus, esperamos que em 2021 seja menos, né, que... Menos não, que acabe logo, que todos sejam vacinados, mas ainda estamos reprisando muitas novelas, ainda estamos, né, tendo muitas lives, que é o título aí da pandemia. Mas eu trouxe aqui hoje o Rafael Cardoso, ele que tá agora, vai estar em abril nas quatro novelas da Globo, reprisando em quatro novelas. Ele vai estar na Tititi, A Vida da Gente, Império e Salve-se Quem Puder. Gente, é uma mega propaganda de um ator, né? Eu falo propaganda porque, tipo, a Carla Dias que tá no BBB, ela tá desempregada. Então, assim, ela tá lá fazendo a super mega hiper power propaganda dela, né, pra ver se alguém contrata após a saída do BBB. Então, vendo o Rafael Cardoso, assim, nas quatro novelas, vai que algum diretor, né, vai fazer uma novela e pensa... Eu já fico pensando na conta bancária, que quando reprisa, eles recebem também por isso. E vai estar em quatro, quer dizer que tá tranquilo. Ô Mari, mas uma delas, A Vida da Gente, não é reprisa, é novela inédita, não é? A Vida da Gente? Não, não é. Já reprisou? Já passou a reprise? Eu acho que essa é a primeira que ele faz com a Fernanda, não é? Eu acho que é nova, eu já... Ai, eu não sou muito noveleira. Eu também não posso opinar nesse assunto também. Só das antigas mesmo, eu lembro. Mas dessas aqui, eu acho que aqui eu lembro mais ou menos a Império. Qual que era a Império? Império era da Marina Rui Barbosa, que era... Que tinha o governador? É, exatamente. É legal. A época cena dele na piscina. Eu lembro mais ou menos dessa daí, dessas outras aqui, eu não me lembro. É, eu já não assistia muito. Mas é... Bom, é o momento pra gente rever. É, e ainda falando de Rafael Cardoso, tem uma que não tá aqui nessa lista, mas que eu assisti, que era Além do Tempo, era uma novela muito bonita, que ele fez com a... Ai, não me recordo o nome dela. Eu sei que na novela era Felipe Lívia. Era lindo. Era um filme, uma novela sobre a Máquina do Tempo. Era, era uma novela, na verdade, não a Máquina do Tempo, era uma novela assim. Benjamin Button, vai e volta. É isso, tipo, duas vidas que você fez na vida passada, que você não perdoou e você volta em outras vidas. Olha, eu juro que eu chutei aqui. Eu também. Eu acertei. Mas é muito legal, gente. Eu adoro essa novela. E tá no hall dele. Tá bom. O que mais? Vamos de próximo. Próximo, eu trouxe 14 anos de casada de Cláudia Leite e Márcio Pedreira. Opa! Gente, 14 anos de história, com três filhinhos aí, o Rafael, o Davi e a Bela, eles comemoraram no último domingo, 14 anos juntos. Ai, que fofos. Que maravilha, que chua. É bem legal, porque ele deve estar bem desde o início da carreira da Cláudia, desde quando era babado novo, né? Então... Verdade, eu ensaiava os clipes com as minhas amigas no quintal de casa. Babado novo? Sim. Não, em todas as matineiras. Tem vídeo disso pra gente mostrar? Naquela época não tinha, né? Não tinha nem máquina. E nem TechPix existia. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, gente, de próximo tem Marília. Você até ficou pensando, como era a Tati dançando? Não, eu fiquei pensando assim, tipo... Gente, como é que você ia filmar, né? Tinha que ser aquela filmadora grande, assim, que... Tinha que contratar a equipe. E a Marília Gabriela aqui, que já está aparecendo no vídeo... Pois é, Tati... Tá com um curativo enorme no nariz. Pois é, ela que tá aí se recuperando de uma cirurgia que ela fez há pouco tempo. Na verdade, essa semana, né? Ela fez câncer de pele. Poxa! Na narina esquerda. Então, assim, ela publicou pros seus fãs no Instagram e já deu o alerta para que a gente use protetor solar até mesmo dentro de casa. Poxa! Porque a própria lâmpada, né? A luz artificial pode ser danosa. Ela disse que pro médico dela, antes dela descobrir que tava ainda estudando pra ver se era isso mesmo, ele perguntou se ela era de tomar muito sol. Ela disse que a última vez que ela tomou sol na vida foi quando ela era criança. Ele disse que não tem idade pra tomar sol. Colocou a cara no sol, colocou protetor solar na cara. Colocou a cara no sol, Mona? Bota protetor solar. Por favor. É, mas tem uma coisa que a gente tem que alertar aqui, porque a gente tá numa pandemia e um das vitaminas que nós precisamos é a vitamina D, que só é ativada tomando sol. Não adianta tomar ela via oral e não tomar o sol que não é ativado. Que são 10 minutinhos por dia aí, mas usando o protetor solar. Sim. Isso é recomendado, inclusive, pela OMS. E de preferência que seja um sol da manhã, né? Eu acho. É, antes das 10 horas. É, porque nesse sol aqui de Três Lagoas, inclusive, acho que até o da manhã... Tem que ser o da 5 da manhã. Tem que ser o da 100. Botou a carinha lá, você já vai lá e tá no sol. O primeirinho sol, exato. Os primeiros raiosinhos. Esse sol totó consegue, né? Porque é o primeiro a chegar na empresa. É, é verdade. Pois é. Olha que a gente vem às 7 e já tá um solão. Verdade. Demais. Então, acabou, né? Não, Totó. Agora tem jogo... Todo dia ele tentando te interromper. É, todo dia ele ia esquecendo dos módulos que a gente tem que aprender. E o módulo de hoje é jogo da discórdia, Totó. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Na aula de hoje. Na aula de hoje. De Amar ensina o jogo da discórdia. Na aula de hoje. Vamos lá, gente. Dia de segunda, dia de treta na casa, fogo no parquinho. Tá. Jogo da discórdia. Mas ontem foi até um jogo relax. Ontem foi pra eles pegarem um card, né? Os brothers pegavam um card dentro da caixinha. E dentro desse card tava... Dentro não. No card tava escrito maior ameaça, né? Maior aliado. E aí eles foram falando. Eu não trouxe todos aqui. Primeiro que é uma piada, né? O que cada um fala. Mas... E também porque são muitos, né? Mas eu trouxe aí o do Arthur. Ele que colocou que a maior ameaça dele é o Gil. E o maior aliado é o Projota. O Projota como aliado, pra quem assiste, beleza. Tá tudo certo. É tipo o Caio colocar o Rodolfo, o Rodolfo colocar o Caio. Mas como ameaça, é estranho. Sabe por quê? A cada semana acontece uma treta diferente na casa. Só que, tipo, aquela treta que eu tive com a Tati lá no início, nunca deixa de ser lembrada. Então, assim, pra não querer colocar outro, né, na fogueira... Perdão não existe, né? De jeito nenhum, né? Não, é aquela... A gente pode até perdoar, mas esquecer. De jeito nenhum. É, é isso mesmo. É aquela coisa do tamo junto. Sempre vou jogar na cara. É isso. Isso no Big Brother. Eles votam, tipo assim, tá lá o Tiago. Mari, você vota em quem? Ah, eu voto no Totó, porque no início da casa a gente teve essa treta aqui. Mas não, tamo junto, tá, Totó. Então é a história do tamo junto. Só que nunca deixa de ser mudado, né? Esse aqui é do Fiuk? Do Fiuk é a mesma coisa. Ele brigou com o Arthur, acho que na terceira semana de Big Brother. Brigou assim, teve uma leve brinquilhão. Um bate-bope, que foi por causa da comida, né? Da xepa lá, não foi isso? Não, isso foi com o Rodolfo. Que ele brigou com o Arthur. Não fudiu. Esses meninos todos têm a mesma cara. Meu Deus do céu. Que ele brigou com o Arthur foi uma questão do quarto, de quando ele tava começando a ficar com a Carla. Ele, ai, desculpa aí, eu vou sair então pra vocês ficar com o quarto só pra vocês. Quem tava com a Carla? O Arthur. Foi logo no início do lancezinho dele. Certo. E aí, o maior aliado, ele colocou o Gil. Eu fico... Gente, tem hora que dá um pane na minha cabeça. Tipo assim, sabe o Windows quando dá tanto? Dá uma tela azul. Tipo, gente, como que o Gil é o maior aliado dele, né? Até então, assim, não ficava muito junto, não tinha muita troca. Não tinha briga. Mas também não tinha muita troca, assim. Mas uma aliança... Pois é, né? Pesado, meio forçado aí. Mas é isso, hoje é o dia do... Hoje é o dia do paredão falso. Eu acredito que Carla vai vencer esse paredão falso. Esperamos aí que ela volte com a cabeça limpa, né? Uhum. E ela deixa o Arthur, porque senão ela vai rodar. Não tem chance daquele professor vencer esse paredão? O João? É. Olha, eu acho que vai ficar entre ele e a Carla, dos mais votados. Porque o Leifer vai, com certeza, orientar os votos, né? É, então. Aí, de repente, ele é um cara, tipo assim... Você falou, planta, né? É, ele era considerado planta até ele ser líder. Na verdade, ele era... Pra mim, ele também era planta. Uma coisa que eu... Até penso a mesma coisa que o Projota, né? Ele era planta. Ele, a Thaís, era planta no Big Brother. Aí, até que começou o Projota querendo derrubar ele. O Projota entrou com outro grupo, que tava um mandando o grupo do Projota, o Projota mandando outro grupo. Falou, gente, a gente vai ficar aqui se matando e as plantas vão ficar lá. Isso é verdade. E aí, o Projota tentou, né? Colocar ele. Mas aí, ele começou vencendo a prova do líder, vetando o Projota, colocando o Projota no paredão. Então, assim, o Projota ficou só ali querendo mesmo. Então, assim... Mas pensando que o João é amigo de Juliette, do G3, que também lá que tá me decepcionando, que é a Sara, que eu gostava muito. Eu votaria no João, mas eu acredito que a Carla vence. Tá bom. Que joia. Eu, se fosse num jogo desse, poderia me chamar de Antônio Luiz Cacto. E a Thaís seria Tatiana e Poca. Ai, não! A amiga, você disse que ia ficar dormindo. Ah, mas Poca? Ela é... A Bela Adormecida. Tá bom. A Bela Adormecida. Tá bom. Porque eu sou uma príncipe. Tati Adormecida. Vamos deixar por aí, né? A Bela Adormecida. Mari, pra gente encerrar, em um minuto você vai votar quem você colocaria como seu aliado e como a outra plaquinha... Como maior ameaça. Ameaça, isso. Se você estivesse dentro da casa, quem seria seu aliado e quem seria sua ameaça? Meu aliado... Minha aliada, na verdade, seria a Juliette. Ah, é? Que a Anny... Olha como as coisas mudam. Até duas semanas atrás, eu podia falar a Sara, né? Isso. Mas hoje, minha maior aliada é a Juliette. E minha maior ameaça seria o Projota. Entendeu? Eu já suspeitava desde o princípio que seria esse o seu voto. Você é muito previsível.